O começo da minha vida foi muito forte, porque minha mãe adoeceu e meu pai se perdeu. Era ele que tomava contra o armazenamento, eu estava com 17 para 18 anos. Mas eu assumi aquilo até que um dia eu conheci a minha esposa. A Vera, você fala dela, eu sinto muito. E quando eu conheci minha esposa, eu comecei a namorar com ela com 18 anos. E ela também me ajudou, porque era uma pessoa fora do comum. E fui indo, fui indo, fui indo, fazendo armazenho e tal. Daqui a pouco comecei a fazer feira. E foi aí que eu comecei a andar, fazendo feira, levantando às 4 horas da manhã, jogando meu futebol depois da feira. E assim, foi indo a minha vida na feira e aí começou a aparecer supermercado. Eu falei com o cunhado meu também, vamos fazer um supermercado aí, porque supermercado está bom para vender. E mudou, em vez da feira, o supermercado começou a tomar a clientela do armazenho. E foi aí que eu comecei com o supermercado. E comecei a pensar no nome. Aí pensei, mas que nome que eu vou pôr? Vou pôr Antônio, vou pôr isso, vou pôr aquilo. Aí tinha um amigo meu, muito antigo, ele falou, Antônio, você está ficando louco, rapaz, seu nome está na cara aí, por que você não faz? Falei, como assim? Ele falou assim, como é o nome da sua esposa? Falei, Vera. E você, o Antônio? Ué, então por que você não põe o nome? E aí é que aconteceu. Neste idade, dentro de uma empresa, é tudo na vida dela. O respeito, ele vem muito forte, porque não adianta eu ter preço, mas não respeitar o meu cliente. E não só o meu cliente interno, como também o meu cliente externo. Nós priorizamos limpeza, organização, a visibilidade para o cliente, para que ele possa se sentir acolhido aqui dentro da nossa loja. Porque o cliente sempre elogia. Sempre que vem aqui nessa loja, elogia que é uma loja limpa, uma loja organizada. Porque sempre a gente está pensando no melhor para o cliente. Se você tem qualidade no atendimento, o cliente volta, se você é bem atendido. Quem não gosta de ser bem atendido, né? O Verã sempre se preocupou, não só com a venda em si, de mercadorias, mas com o respeito tanto para o cliente como para o funcionário também. E isso aconteceu em todas as fases, em todos os setores que eu trabalhei. Nós passamos por treinamento, né? Toda a empresa passa por treinamento e a gente tenta evoluir nessa parte junto com a empresa, né? Além de ter me proporcionado uma capacidade profissional, que me fez ser uma pessoa, um homem, um pai de família, uma pessoa melhor. Eu gosto muito da limpeza, da organização. É bem agradável fazer compras aqui, por isso que a gente sempre vem. Sempre a gente encontra, porque a gente vem procurar e encontra. O preço é bacana. No geral, a gente gosta. Nós somos clientes fiéis aqui do mercado. O preço é um fator importante, do qual hoje o nosso cliente ter um preço que seja justo, um preço que seja competitivo e que ele possa vir aqui e fazer suas contas. O Verã, para mim, não é a minha segunda casa, é a minha primeira casa. E é o que a gente passa para os nossos colegas de trabalho, né? É respeito. Minha vida é o Verã. Eu tinha 14 anos de idade. Foi quando eu comecei a minha história no Verã. No balcão, né? Na frente de caixa, no check-out. Como embalador. Acabei conquistando a confiança da liderança. E mesmo tão novo, tive a oportunidade de trabalhar no interior da loja e em outros setores. Primeiro emprego. Então, eu posso dizer, 34 anos de um único emprego. Espero concluir aqui essa minha trajetória profissional. É uma relação não só profissional, como familiar. E eu sempre digo que eu fui muito abençoado. Trabalhei, ganhei, mas também não ganhei só para mim. Porque tem sempre que ganhar o que ganhar, mas sempre ganhar o mínimo possível para que os seus funcionários e os seus clientes também ganhem a parte deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho